Nós fizemos essa rifa do dia dos namorados. Era para ser já sorteado, mas a gente teve um contratempo porque as crianças não tinham entregue todas as rifas. A gente precisava apurar esses números que eles venderam para a gente estar excluindo os que não foram vendidos, para concorrer somente os que venderam. Então, por esse motivo, nós demoramos mais. Hoje que nós estamos fazendo essa realização desse sorteio, porque nós já fizemos toda a apuração. Como você viu que a gente teve, arrecadou com essa rifa, 15 mil e 5 reais. E esse valor dessa rifa é investido nas festinhas que a gente faz na escola para as crianças. Alguma emergência que surge de imediato, que aí às vezes não pode ser compra com dinheiro do PDDE, porque o PDDE a gente faz a compra, mas ela é feita através de licitação, como a prefeitura. Então, é mais amoroso, mais moroso essa situação. Então, esse dinheiro a gente usa geralmente para isso. É uma emergência mesmo e nas coisas para as crianças. Se a gente quer fazer um dia de lazer com as crianças, a gente tem esse dinheiro para estar comprando alguma coisa que não vem pela prefeitura. Então, sempre a gente faz aqui, as professoras fazem os projetinhos de intervenção, sala de leitura, dia das crianças, dia das mães, alguma coisinha assim que às vezes, no momento, não vem pela prefeitura e a gente acaba fazendo isso com a ajuda dos pais. E esse ano nós não fizemos festa junina, achamos melhor fazer a rifa, porque não causava, devido à pandemia, a gente não corria tanto risco, que achamos melhor deixar para os próximos anos. É importante destacar que o dinheiro arrecadado vai ser revestido para melhorias para as crianças aqui da Escola Cádio Amédia Cura. Para as crianças, é. E isso é na recriação das crianças mesmo. Às vezes, tem um dia que a professora quer assistir um filme com as crianças, um filme pedagógico, e elas sempre fazem isso. Então, a gente compra algum lanche, alguma coisinha para as crianças mesmo. Durante a sua fala aqui com os pais, você destacou bastante essa presença deles na escola. Isso é super importante, principalmente no momento de reuniões, como acontece isso, saber como que está esse ambiente escolar. Sim, com certeza. Se os pais estão comprometidos com o seu filho, com certeza a escola vai ter um retorno melhor para eles, porque escola, ela caminha para alcançar os objetivos, tem que caminhar junto com a família. A família também tem que estar preocupada com seus filhos, né? Para estar tendo esse retorno para todos conseguirem o êxito, o objetivo, que é o aprender das crianças. E você colocou muito bem claro também que a escola Cádio Amédia Couto está de portas abertas aos pais para tirarem dúvidas voltadas sobre o que acontece aqui na escola. Isso é importante destacar também. Sim, com certeza. Nós estamos aqui das 7 às 11, né? Do meio-dia e 30 às 16 e 30, para atender os pais. E todos os professores também, toda segunda e terça, tem duas turmas que fazem oratividade que também está na escola à disposição para atender os pais. A gestão, a equipe gestora, diretora, secretaria e coordenação está todos os dias. Mas os pais, eles reservam esse momento da segunda e terça, né? Para não atrapalhar em sala o andamento das crianças. E eles atendem os pais nesse período. No momento é somente agradecer os pais a colaboração, que eles têm colaborado bastante com a escola, né? Nós estamos tendo, assim, eu acho que já andou bastante por ter um semestre já. Muita coisa já foi modificada, já conseguimos êxito, né? E estamos aqui trabalhando em prol das crianças.